Olá, gente! Tudo bom? No vídeo de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o meu treino do Boxset Que é como se fosse um funcional, um crossfit É uma mistura de exercícios que virou modinha já faz um tempo E que eu não gostava antigamente Mas esse ano, eu mudei minha opinião e tô amando E outra coisa que me perguntam muito Sempre quando eu boto um snap comendo pita, hambúrguer, batata frita O pessoal faz, ô Mari, como é que você come tudo isso? E você continua sequinha, continua magra Então eu também vou falar um pouquinho sobre isso Porque o pessoal acha que eu como todos os dias Que eu já com de segunda a sexta não é bem assim Eu vou explicar, ó, é assim Desde os meus 14 anos que eu controlo minha alimentação Que eu de segunda a sexta me alimento bem com comidas saudáveis Só evito fritura e doce Eu como macarrão, como queijo, como coisas normais Só evito realmente coisas muito gordurosas E final de semana eu comia de tudo, né? Sábado e domingo Só que esse ano, e nisso eu malhava todos os dias Uma hora por dia, malhação normal só Aí esse ano me chamaram pra experimentar um treino Que se chama Boxset aqui em Maceió Como se fosse uma academiazinha assim Que é um treino em grupo Que eu tô adorando E é o seguinte Eu comecei pro Box praticamente todos os dias Dia de semana, de segunda a sexta Que também é uma hora de treino Só que é um treino diferente É um treino que você gasta muita caloria Porque tem só a biscar dessa escada Dá uma volta ao mundo, quer correr Puxa muito peso também Faz os dois Ele meio que une o aeróbico com a parte de musculação Então você perde muita caloria E você também ganha músculo É como se fosse os dois juntos Mais ou menos isso Eu não sou esse expert pra falar nisso Que eu faço educação física nem nada disso Mas foi o que eu senti pelos meus treinos Então em janeiro eu comecei a fazer E não me alimentei bem Por quê? Porque em janeiro são minhas férias Aí eu vou pra minha casa de praia E lá tinha doce Tinha comida Besteira todos os dias Então eu começava a me alimentar mal De segunda a sexta De segunda De quinta a domingo Tipo de segunda a quarta Três dias eu fazia dieta Aí chegava na quinta Eu ia pra barra Final de semana Praticamente né Quinta já é final de semana E começava a comer besteira Beber todos os dias E comer brigadeiro, hambúrguer Tudo Tudo que tivesse lá em casa E quando chegava na segunda Eu tava igual Eu não tava engordando Eu falei Poxa, já que eu não tô engordando Eu vou continuar comendo E continuei até agora Tipo Não assim Segunda-feira Uhul Vou comer um hambúrguer Não, não é assim Não é assim que funciona Mas tipo É essa semana mesmo Quem me acompanhou no snap Segunda-feira É a noite E me chamaram pra ir comer sushi Falei Mas eu vou né Sushi é levezinho Eu como uns três Mentira Eu comi um monte Com creme cheese Uns que é frito Sabe? Aqueles hot que é fritozinho Tudo bem Terça Aí eu peguei e fiz dieta Comi bem O bem que eu me alimento bem Macaxeirinha Barrinhas Pupus Ovo Batata doce As coisas Que eu considero Like Aí quando chegou na quarta-feira A sorveteria Bali Fez Mari Vem aqui pra você conhecer A sorveteria nova Aí daqui a pouco Começaram a me trazer Assim profiteroles Petigato Uma calda E não sei o que Eu só não ia dizer Que não ia comer né De graça Eu peguei E comecei a comer Comer E nisso foi meu pré-treino Porque eu comi isso tudo E fui pra academia Aí a minha personal fez Eu vi, viu Você comendo Muita besteira Agora eu vou pegar pesado Aí eu pego e malho Aí na quinta-feira Eu me controlei Aí chegou na sexta Eu comi um sanduíchezinho De filé Com queijo E uma maionesezinha De leve E final de semana Eu estraguei tudo né Sábado eu fui comer sushi E domingo eu fui Pro rodízio de pizza Aí chegou o resultado Eu tô igual Se você pegar na minha barriga Eu tô sentada Minha barriga ainda tá sequinha Não acumula mais gordura Assim muita em mim Por quê? Porque eu comi essas coisas Mas todos os dias eu fui pro crossfit Eu tô revezando ele ainda com musculação Eu tô indo pro cross Todos os Cross box set Tô indo todos os dias de manhã E dois dias na semana só eu malho Por quê? No cross você já malha o corpo inteiro Só que eu não queria abandonar também A minha personal Que eu gosto muito dela também Eu gosto do treino que ela faz pra mim Que é um treino assim com mais carga Pra ganhar músculo Aí tô indo duas vezes na semana Mas se não fosse isso Eu acho que eu faria só cross mesmo Já dava pra manter o corpo bonito O corpo sequinho E se manter saudável Só com o cross Mas eu ainda tô indo por enquanto Duas vezes na semana na academia Na academia malho mais perna Não malho braço na academia Porque o braço eu já malho no cross Então o último recadinho Que eu quero passar É o seguinte Tipo teve uma amiga Várias amigazinhas Quando chegam Ah eu quero fazer regime Eu quero melhorar meu corpo O que você recomenda? Primeiro é você equilíbrio Tudo na vida é questão de equilíbrio Tanto no trabalho Como na família Como em questão de tudo Eu acredito muito que na vida Tudo que é exagero é ruim E tudo que é de menos também é ruim Então se você souber Equilibrar a sua alimentação Um exemplo No dia que eu quero me alimentar bem Eu vou comer queijo Eu opto pelo queijo light É um cottage Um queijo coalho light Queijo branco Eu vou comer macarrão Eu boto macarrão integral Arroz integral Eu troco ao invés de comer Uma carne gordurosa É muito melhor comer um frango Um salmão Que é uma delícia Eu sempre faço assim Eu troco coisas Entendeu? No meu dia a dia Então você meio que Cria hábitos alimentares mais saudáveis Eu não bebo refrigerante também Chocolate Eu comi na quarta-feira Mas eu evito Normalmente eu só como sábado Ou domingo Um chocolate Ou uma fritura Uma gordura Então se você não tem o tempo E disposição Pra fazer o box Como eu faço todos os dias Eu recomendo que você Evite mais fritura e doce Pensa um pouquinho no seu corpo Pensa um pouquinho assim Eu sei que depois O resultado disso Vai ser melhor E principalmente Manter o corpo É muito mais fácil Do que você mudar o seu corpo Então você pode fazer o sacrifício De ficar sem comer Essas coisas muito gordurosas Tipo uns 15 dias E quando você estiver melhor Com o seu corpo Aí você come mais Come no final de semana Porque é muito mais fácil Por exemplo Eu viajei agora pros Estados Unidos Eu já quei 15 dias Seguidos Todos os dias Com minha besteira Mas como Eu já gostava do meu corpo Foi muito mais fácil Voltar Em 4 dias de alimentação saudável Que eu voltei de viagem Eu já tava igual Eu já perdi tudo Que eu tinha ganhado Claro que a minha idade Ajuda Sou nova ainda Meu metabolismo também É bem acelerado Então eu ganho e perco rápido Mas o que eu tento Vou mostrar pra vocês É isso Façam exercício Se dediquem à alimentação Então sem muita enrolação Aqui Eu vou mostrar Um pouquinho do meu treino Aqui do box set Pra vocês verem Como é que funciona Esse crossfit box set Pra vocês se inspirarem Pra você fazer Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, saindo agora do treino, é assim que eu saio, ó, pingando, suada, acabada, horrorosa, porque eu vou ser maquiagem mesmo, principalmente quando eu vou de manhã. Mas estou aqui filmando pra vocês. Então, é basicamente isso, a gente chega em uma hora de treino, a gente dá uma alongada no começo e depois tem os exercícios. Aí todos os dias muda de exercícios, a gente faz uma coisa bem dinâmica e bem diferente, que gasta muita caloria e também treina bastante o músculo. Então serve tanto como aeróbico, como se fosse musculação mesmo, que estimula o músculo. Ah, estou mais cansada. Bom, espero que vocês tenham gostado um pouquinho do treino. E é isso. Até o próximo vídeo. Beijo.